Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida que eu amo de montão Tá brigada comigo, não sei por que razão Lá em casa o pau quebrou, já deu separação Eu vou beber mais uma pra acalmar a paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês A nossa casa é um jardim, mas está faltando a flor A minha cama é fria, sem o seu calor Meu peito apaixonado, tá sentindo grande dor Se o meu bem não voltar, eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês